Boa noite! Hoje, 9 de junho, mais uma edição do Direto ao Assunto aqui na nossa Vale TV. Acompanhe também as reprises da nossa programação nos canais 6 e 14 da NET e nas redes sociais, Facebook, Instagram, no site, aplicativo e no YouTube. Hoje, então, eu recebo a Marjorie Fetter. Eu tenho que pensar várias vezes para dizer o nome dela, porque até então eu dizia... Já estou acostumada. Não tem problema. Mas não é legal dizer o nome da gente errado. Mas eu entendendo que sou eu, para mim está tudo bem. Eu já assumi isso. Já assumiu? Ótimo, tudo certo. Ah, então, que bom. Mas a Marjorie Fetter é uma menina linda que eu conheci em uma das suas atividades profissionais de colunista do jornal VS, quando eu estava mais atuante na propaganda como agência, né? Depois eu soube da tua atuação como instrutora de pilates, que foi uma baita de uma surpresa. Um dia nos encontramos e, ó, estamos aqui. Ah, o que tu faz aqui? Ah, eu faço pilates. Ah, que bom. Foi o máximo. Foi assim. Além disso, tu é sócia proprietária de uma pet em Sonopoldo. Recentemente iniciou um projeto do podcast, Necessaire Podcast na Start Comunicação. E em breve, em breve, será nossa colega aqui na Vale TV. Exatamente. Não é? Então, Marjorie, bem-vinda a mais um Direto Assunto aqui na Vale TV. Ai, muito obrigada, Marquesia. Que é um prazer enorme estar aqui contigo. Adoro o teu programa. Ai, que bom. Te adoro. Te acompanho agora nas redes sociais, porque agora é uma influenciadora. Sim, para falar com mulheres maduras. E adoro, assim, a tua vibe, a tua energia. Então, é um prazer enorme estar aqui de verdade. Eu também estou te acompanhando no programa. Sim. Interagindo, inclusive. E é louca para te acompanhar aqui, né? Na nossa casa, na nossa Vale TV. Sim, quase uma atividade. Né? Isso é muito bom. Mas, assim, Marjorie, tu tem mil atividades, né? Claro, tu és nova, cheia de gás, cheia de energia. E todas essas atividades são diferentes. Como é que tu faz para conciliar essa tua vida diária ainda com casa, com marido, casada, o quê? Dois anos? Dois anos, aham. Dois anos. Quer dizer, com tudo isso e sempre linda, sorrindo, plena, né? Como é que tu faz? Ai, assim, eu já fui mais louca e desorganizada no meu dia, na minha semana, assim, sabe? Eu já tive uma correria muito maior do que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho a minha, de formação, sou educadora física, né? Então, eu tenho o trabalho como instrutora de pilates, tenho a Pet, né? Que nem tu falou isso. A Pet eu entrei, na verdade, porque a minha irmã é veterinária e nós abrimos juntas, né? No fim, ela, por opção de outro trabalho, eu acabei ficando com a Pet, ela acabou saindo, então eu acabei assumindo. Nossa! E essas são as duas profissões, na verdade, as minhas duas atividades que mais ocupam o meu dia, assim, como período integral, né? Como túnel integral. Como horário comercial. Isso, horário comercial. Hoje eu já consigo me organizar por dia, então eu fico, nas terças e quintas eu dou aula de pilates, segunda, quartas e sextas e sábados eu fico na Pet. Então, pra mim, assim, eu já tô mais tranquila hoje, eu já consegui me organizar, assim, né? E as minhas atividades, ali, em relação ao jornal, são mais eventos, geralmente, noturno, né? Quando eu vou me dedicar a fazer a minha coluna, não é uma coisa que ocupa muito o meu tempo, também, porque eu, basicamente, já tenho tudo pronto e só estruturo e mando, né? E o podcast agora, ele também é de noite, né? Nas quartas, das sete às oito, sempre ao vivo. Então, também, isso não ocupa o meu dia mesmo, né? Consegui me organizar dentro da minha bagunça, assim, essa é a verdade. Isso que é importante, né? E virou mil e um atividades organizadas, né? E isso é importante, porque, claro, às vezes confunde, né? São muitas coisas e quando tu estás desempenhando uma das atividades, tu não pode ficar pensando, ah, eu tenho que fazer isso na outra. Quer dizer, aí tu tem que estar inteira ali, né? Mas é uma baita de uma conquista, tu conseguir organizar a tua semana. Sim. E a gente vê, né, muito, nós mulheres, né, independente da faixa de idade, conciliarmos muitas atividades com casa, também com filho, com cachorro, com papagaio, com tudo. E a gente acaba da conta, só que a gente se cobra muito, né, pra ser perfeita. A gente não precisa ser perfeita, né? Tu sabe que eu já, eu não, eu não tenho muito essa cobrança, assim, sabe, Mari? Que bom. Eu já me libertei, assim, sabe? Tanto assim, às vezes, algo não sai como eu imagino, algo não sai como eu espero. Eu penso, ah, eu deveria ter feito isso de outro jeito. Hoje, eu já, como eu já estou há bastante tempo nessas minhas atividades, antes eu me estressava muito mais. Agora, eu já falo assim, ah, gente, vai dar tudo certo. E dá tudo certo, sabe? E dá tudo certo. Então, é um ensinamento pra gente também, sabe? De saber que a gente não vai ser 100% boa em tudo e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque a gente acaba sendo muito crítica, né, com nós mesmos. E isso que tu falaste é um amadurecimento, é uma libertação, né? E realmente, se tu ficar sempre pensando, ah, e se eu tivesse feito de tal forma, não vai mudar nada. Então, assim, fez da forma que tinha que fazer e tudo bem. Sim, e é o nosso melhor naquele momento. Isso aí. Então, pronto. E a gente se liberta mesmo. Se liberta. Mas tu é novinha, que idade tu tá? Eu não sei novinha, assim, eu não digo, eu tô com 34. Ai, uma criança, né? É, já fui mais novinha, né? Já tô ali no meio. Se bem que hoje a idade, quer dizer, existe a idade cronológica e existe a idade comportamental e de atividades, né? Felizmente, a gente vive hoje mais tempo, então dá pra realizar mais metas e sonhos e também mudanças, né? Porque aquilo, se não tá dando certo, muda, tudo bem, né? Tudo bem. E isso é uma coisa que a gente tem visto dos tempos pra cá, né? Essa libertação feminina também nesse sentido. Mas eu queria te perguntar como é que surgiu o Necessaire Podcast, porque assim, quando eu vi que tu terias um programa na Start, eu achei que era um programa teu. Aí, na estreia, eu disse, bah, mas é uma dupla. Eu não conheço a Lini. E, gente, eu achei tão divertida essa menina, que eu ainda disse assim, quero conhecer a Lini! Porque vocês se divertem pra caramba ali e é descontraído. Então, assim, conta um pouco desse teu novo programa. Na verdade, a ideia do Necessaire Podcast, ele surgiu pra eu diferenciar o meu projeto que eu já tenho aqui pra iniciar na Vale TV, né? Que é o Papo em Dia. O Papo em Dia, ele é um formato até mais parecido com o teu programa, né? Apenas uma outra pessoa e eu conversando e conhecendo, né? Mais um pouco sobre o trabalho e sobre a vida dela. Quando o Bado Jacobi me convidou pra fazer um programa na Start também, eu pensei, não, eu tenho que fazer algo pra diferenciar do projeto que eu tenho na Vale. Porque eu não vou ter, eu achei meio sem nexo eu ter em duas empresas diferentes o mesmo estilo, né? E aí, olhando a internet e tudo, né? Eu vi que isso tá crescendo muito, essa questão do podcast e essa parceria, né? Entre, ah, ou dois homens, ou um homem e uma mulher, ou duas gurias, duas mulheres, né? Apresentando. E eu pensei, é isso, eu quero fazer um formato de podcast com outra pessoa. No momento que eu pensei em outra pessoa, a Lini Hoffman. Veio ela. Já veio direto. A Lini e eu, nós somos melhores amigas, assim, nós somos amigas há muitos anos, né? Da família, enfim, eu adoro a família dela também, ela convive muito com a minha família. E eu conheço ela também em como ela se comunica, né? Com as pessoas, ela trabalha muito com internet também, né? Como influenciadora também. Então, na hora eu pensei, gente, é a Lini e eu e é isso. E fechou super bem, né? E fechou, assim, olha, foi o primeiro programa ao vivo, assim, que a gente entrou ali até os primeiros 15 minutos, pra mim foram horríveis. Mesmo? Porque eu pensei, gente, isso aqui não vai dar certo. Porque a gente tava assim, ó, nos primeiros 15 minutos, sabe? Do primeiro. E, mas não passou essa... É o que as pessoas tão me falando, né? Não passou. Tu disseste, né? Diz assim, ai, deu tudo certo no final, né? Que eu tava nervosa. Mas em nenhum momento vocês transpareceram isso. Somos boas atrizes, então. Boas atrizes. Seguraram legal. Olha, assim, porque a gente tava assim, e parece que nenhum assunto engatava. E depois dos 15 minutos a gente meio que se olhou, assim, e... Ah, deixa rolar. Exato. E aí a gente ligou automático e o segundo programa já foi, assim, vai lá. A gente vai lá se divertir e quem tiver olhando que se divirta também. E a ideia é essa, sabe? É essa, né? É uma descontração. Então, e assim, claro, eu acabei não podendo assistir na íntegra o ao vivo ali, né? Mas ele fica registrado. Então dá pra assistir depois que isso é o grande ganho, né? Das plataformas digitais que a gente pode reprisar. Mas, assim, é um momento bem de descontração e a gente precisa disso. Exato. É isso que a gente falou. Já tem... Já tá tão chato tudo, assim, sabe? O mundo, até a gente comentou, assim, claro, quando tu cria uma rede de comunicação, quando tu te coloca como comunicadora, a gente tem uma obrigação também de levar assuntos que sejam relevantes pra sociedade. E uma forma que a gente tem estudado muito, a Ney e eu, a Ney e a Línea, eu chamo ela de Ney? A Ney. De que forma que a gente vai conseguir trazer também assuntos sérios, né? Que importem muito pras pessoas, mas de uma forma descontraída. Sim. Porque a gente vai fazer brincadeira, a gente vai rir, a gente vai tirar sarro de uma da outra, porque nós somos assim, a nossa essência é essa, né? Então, de que forma a gente vai falar sobre um assunto mais pesado sem deixar as pessoas que estão assistindo pesadas? Sim, é uma forma de descontração, de autenticidade, mas existe a seriedade do conteúdo e a responsabilidade do que vocês estão passando ali naquele espaço. Isso a gente tem que também levar muito em conta, né? Porque não dá, não dá pra... Tem que estudar, tem que pesquisar, né? Tem que se informar e eu acho que vocês estão fazendo isso com uma maneira muito tranquila. Já virei fã, né? Já tô, sério. Tudo que eu gosto, eu sou novida a alarme no celular. Eu já tenho ali 19 horas, mas eu ri, agora sei que tem a Aline, né? Já tenho pra saber que eu tenho que dar uma espiadinha. E uma coisa que eu achei muito legal é a provocação de vocês na interação e as pessoas interagem, opinam, né? O primeiro programa foi sobre o BBB, eu achei fantástico, porque vocês duas querem ir. E eu disse, bem... Não, eu não quero mais, né? Não quero mais? Não quero mais que eu vou, eu sei que eu vou pirar, já já desisti. Eu acho que é muita loucura. Nossa, meu Deus. É, mas tudo bem, né? Se faz parte do teu sonho e da tua meta, vai. Sim. Torcida tu vai ter? Ah, não, mas eu já não, 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 já, eu já vou, eu não vou mais. Não vou, me conheço, eu já sei que eu vou pirar. Eu disse, não, acabou. Não é pra mim, eu prefiro ficar aqui fora, né? Tá tudo certo. É, mas eu acho que assim, e as coisas vão se desenrolando e vão surgindo outras oportunidades e eu vejo que também é uma maneira, eu acho que é a primeira vez que tu tá frente a câmeras fazendo uma comunicação, assim, na start. Sim, isso, na start. Assim, eu, né, nós, assim, comandando e ao vivo, assim, é a primeira vez. E acaba sendo um laboratório pra quando tu vieres aqui, que espero que logo vieres pra Vale TV, né, que tu vai ter essa desenvoltura, claro, daqui a pouco é uma proposta diferenciada, né, mas tu vai ter essa, porque tudo é um desafio e tudo dá frio na barriga. Tu acha que cada vez que eu inicio uma live do Direto ao Assunto ou que eu gravo um programa aqui do Direto ao Assunto na Vale TV, não fica aquele medinho, a ansiedade, a adrenalina mil, só que eu acho que isso é que é o gostoso do que a gente tá vivendo. Exatamente isso, assim, foi uma coisa até que eu conversei com a Aline, a gente falou, né, que na segunda semana agora a gente já tava mais, bem mais tranquilas, né, mas a gente ainda tava com aquele negócio de, ah, hoje tem programa, a hora que isso for uma coisa pra nós, assim, que, ah, hoje tem programa, aí eu já vou pensar, sabe? Marjorie, a gente vai fazer um breve comercial e aí nós vamos retomar falando sobre a atuação de colunista do Jornal Ovesse, ok? Já voltamos, fique aí na audiência, tá? Porque essa menina tem muito conteúdo, ok? Te espero. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região e o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha pro Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred, aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando, então, com o Direto Assunto aqui na nossa Vale TV, encerramos o primeiro bloco falando da atividade da Marjorie com o Necessaire Podcast e agora a gente vai falar sobre um outro meio de comunicação que ela atua de uma maneira também bem expressiva, que é o colunismo social do Jornal Ovesse, né? Como é que tu lida também, porque são muitos convites de eventos, o colunismo social, né? Envolve nessa cobertura de eventos, de tudo que rola na cidade. Então, como é que tu consegue estar presente em tudo isso, né? Pra fazer essas coberturas aí, jornalísticas. Sabe que eu tô na coluna do VS ali, já vai fazer 12 anos agora em outubro. 12! 12 anos, comecei em 2010. Que legal! Nossa, agora eu falei, até me deu um negócio agora, porque é bastante tempo de eventos, né? Bastante tempo! Mas já tive períodos, assim, que nós tínhamos muitos eventos, assim, né? Eu tinha muitos eventos, né? Com a pandemia, isso parou, a gente até ficou um tempo sem fazer... A coluna, porque não tinha... Sem fazer essa coluna, enfim. Não tinha o conteúdo, né? Exato. Então, eu ainda... E agora que tá voltando, né? Agora, desde o ano passado. Mas eu ainda não entrei naquela... Naquela adrenalina, assim, de evento atrás de evento, que nem era antes da pandemia. Eu não entrei. Até eu acho a Inês também, como assumi a Laik também. Sim. Ela já tem mais... Bem mais compromissos que eu. Eu ainda não entrei nesse ritmo, né? Agora, assim, casada, né? Com casa, com tudo. Com todas as tarefas que eu exerço hoje. Então, pra mim, tá muito tranquilo. Hoje, as pessoas me mandam muitas coisas, né? Sim. Então, o meu conteúdo hoje, da coluna, ele é mais o que o pessoal tá me mandando. Ele é abastecido pelas pessoas do que tu teres estar no presente no evento. Eu estou, né? Sim. Geralmente, estou em um evento ou outro, assim. Mas eu recebo muitas coisas também, né? Então, pra mim, agora, assim, tá sendo mais equilibrado, assim. Tá bem tranquilo. É, e acredito que o que se tinha antes dessa intensidade de eventos antes de pandemia, né? Que, realmente, eu acho que era uma sinuca pra até pra tu escolheres, se tem dois eventos no mesmo horário, no mesmo dia, como fazer? A gente ia até três eventos, às vezes. Um pouquinho cada um. E o Matheus, meu marido, eu sempre, né, me acompanha, né? Meu motorista, eu brinco. Querido. E aí, às vezes, eu falava, ele, ah, me ligava, o que que tem? Ah, sábado tem isso, isso, isso. Ele já, meu Deus. E aí, a gente saia correndo pra lá e pra cá. E, olha, assim, mas era uma corrida boa, assim, sabe? E ele acompanhando, acreditando, quer dizer, te apoiando, porque isso é fundamental, o Brabo, é que se ele ficasse emburrado em casa e tu correndo nos eventos. Ah, mas daí ia ser dois problemas. É, né? Emburrar e desemburrar. Exatamente. Mas que bom que deu tudo certo, né? E até falando, né, sobre isso, né, sobre o teu casamento, porque eu olho o teu Instagram, acho linda as tuas fotos, né, de noiva. Então, tu casaste antes da pandemia, né, e eu senti, assim, pelas fotos, tu consegue transmitir toda a grandeza, toda a tua felicidade, todo esse teu momento positivo, né? Foi um sonho realizado, assim. Foi, com certeza, um sonho realizado. E, assim, nossa, eu sou muito grata, assim, a Deus, ao Universo e a todo, a qualquer ser que ajude na face da Terra, porque a gente casou duas semanas antes da pandemia, né? Duas semanas, início de março. E 7 de março a gente casou. Sim, é, a pandemia ali, ó, foi em 15, 16. E até existia uma questão, assim, de, ah, de repente a gente casa no final de março, né? Isso quando a gente foi fazer a data, um ano e pouco antes, né? E a gente, não sei por que a gente investou na data do dia 7 de março. E 7 de março, então a gente casou, e dia 14, me lembro que teve o Carnaval do Orfeu, que já foi bem contestado. Bem contestado, daí dia 15 era o aniversário da minha filha, e dia 16 fechou tudo. Fechou tudo, e aí depois dia 20 até deu um caso, que se eu leopou, deu aquele negócio. E aí, e nisso eu tinha, eu tinha alguns conhecidos, né? Que iam casar em março, que iam casar em maio, e todo mundo começou a desmarcar. E eu só pensando, meu Deus, obrigada. Porque pra mim, assim, eu sempre fui aquela menina de criança que salvava vestígios de noivo. É que eu queria casar. O Matheus, há horas, já falava pra mim, ah, vamos morar junto. E eu falava pra ele, não, eu só saio de casa casada. Que amor, quanto tempo vocês namoraram? Antes de casar, a gente namorou 8 anos. Que amor. E aí, e o Matheus, então, ele entrou nesse sonho meu, meio assim, bom, ela quer casar, vamos casar. Mas ele entrou nesse sonho, e hoje, pra ele, assim, o casamento também foi um dia, assim, indescritível pra nós. Porque eu acho que acaba sendo muito um sonho da menina, da mulher, né? O homem é mais prático, né? Eu me lembro que eu também, o meu marido, também, a gente até foi morar junto antes, porque ele mudou pra Curitiba, e aí eu fui atrás, né? E aí, mas não deu um ano da gente morando lá, a gente casou. E aí, ele era resistente, ele disse, não, eu quero casar. Eu tenho esse sonho de casar, mas do meu modo, eu entrei de minissaia na igreja, entrei sozinha, né? E aí, quando nós, acabou a cerimônia, eu disse assim, nossa, a gente podia ter feito isso antes. E aí, eu disse, não, daí tu não ia curtir do jeito que tava. Tudo é feito no seu tempo. Na hora certa, exatamente. E legal isso, porque ele viveu esse sonho, e ele viu o quão bom foi, né? Então, foi um sonho compartilhado. Exatamente. É, até o Matheus, até nos votos do casamento, ele citou isso. Ele falou, né, que ele embarcou num sonho que era meu, e acabou virando um sonho nosso. Que amor! Então, foi, ai, foi lindo, assim, eu não posso nem... Não, e você é só um casal muito bonito, né? Ah, obrigada! É uma coisa, assim, demais. Tem uma sintonia. Tem, né? Isso é que é bom quando a gente encontra, né? A pessoa que eu tenho, a gente quer ficar por um longo tempo, né? E me diz uma coisa, a ansiedade, que eu sempre te falo, né? Quando é que tu vem pra TV, quando é que tu vem... O que que tu tá imaginando? O que que tu tá preparando? E quando é que a gente pode saber que tu tá vindo mesmo? Não, né? Não tô botando pressão! Não, imagina! É nessa hora que o Rodrigo aparece aqui e me chama, eu falo, oi, Rodrigo, tudo bom? É, tu tá aí? No teu evento eu vi ele, eu já... Ai, Rodrigo, oi! Porque, assim, a Vale TV, assim, eu criei um carinho muito grande, assim, por aqui, né? Eu até comecei essa, toda essa questão hoje de programa, de podcast, de comunicação visual, assim, eu comecei aqui... Com as participações aqui, né? Porque o Felipe Nabinger, ele me convidou pra... Quando o Felipe Nabinger fazia ainda a Estação São Leão, me convidou o dia pra vir aqui, me perguntou, por que que tu não faz um programa aqui? Eu falo, ué, se quiserem... Ele passou meu contato pro Rodrigo, eu vim aqui conversar com o Rodrigo. E começou esse assunto, assim, do nada. E eu amei, amei, né? Claro! Claro! E a gente criou, então, nossa, eu tô com esse projeto do programa desde o ano passado. E aí, no final do ano, o Rodrigo me intimou a fazer um programa, basicamente, né? Um programa de fim de ano, que aí eu fiz um programa beneficente, né? Com algumas pessoas de São Leopoldo, algumas entidades, que foi um programa maravilhoso. Que legal! Foi lindo, assim, foi, nossa, muito, muito gratificante mesmo ter feito. E aquele programa já era pra dar um pontapé, assim, no meu projeto, né? E aí, no fim, correrias da vida, né? Eu acabei, assim, dando uma segurada, mas é uma coisa, assim, que eu durmo e acordo quase todos os dias e eu penso. Você vai ter que botar uma data! Eu vou ter que, eu vou ter que estipular. E eu até conversei com o Rodrigo, ele falou, ai, eu também tô correndo. Eu falei, não, eu também tô correndo. Não, é que assim, ó, se esperar parar de correr, ou tu, ou ele, ou toda a equipe aqui, tu não vai fazer. Sim, exato. Só que assim, eu me sinto na liberdade de te perguntar isso, porque a gente se encontrou no encontro, né? No encontro estratégico, onde estava já o quadro que já tem os programas e que tá já com várias temporadas. E os novos, né? Sim. E fomos apresentadas como as novas, as novas, os novos profissionais de ter um espaço aqui. Então, eu me sinto muito à vontade de te perguntar, porque assim, eu também, eu relutei muito. Esse convite também vinha de tempos, ele dizia, não tô pronta, não tô pronta. E aí, no início de janeiro, eu liguei pro Rodrigo, agora eu tô pronta. E aí, foi uma coisa assim, ai, quando é que vai ser? Até que duas semanas antes da minha estreia, assim, vai ser no dia 28 de abril, que é o dia do meu aniversário, e eu quero de presente. E aí, foi. E no fim, tudo deu certo. Porque se a gente não colocar data, a gente vai deixando, procrastinando, né? A gente vai procrastinando. Sabe que até o programa da Estágio, eu também tava procrastinando bastante, né? Só que como ali, eu tinha a Aline junto, e a Aline também, ela procrastina um pouco, a gente falou, olha, se a gente não puxar uma a outra, não vai andar. Então, ali, o que me ajudou lá com a Estágio foi que, uma foi se puxando. A gente ficava, às vezes, duas semanas com o nosso grupo no WhatsApp ali parado. Aí, daqui a pouco, alguém falava assim, vamos lá, e a gente tá, vamos lá. E aí, voltava. E eu também me sinto muito à vontade de falar sobre isso, né? Porque, claro que não existe nenhuma cobrança, é uma coisa que eu quero muito. E eu tô ali, tô ali, mas enfim, em breve, se Deus quiser, estarei aqui com o Papo um Dia. Que já tem toda, todo o cardzinho preparado, que ficou lindo, tudo direitinho. É só eu chegar aqui e fazer. Então, começa. Porque, sim, é legal. E uma coisa muito bacana, né, que eu vejo aqui da Vale TV, que tem toda essa proposta da comunidade, de mostrar as pessoas que estão inseridas na comunidade, na região do Vale dos Sinos, né? E, claro, que pelas redes sociais, ela vai além aqui das nossas fronteiras de região. Mas é muito legal porque é feito por pessoas daqui, para as pessoas daqui. Então, ver retratado o nosso universo, as pessoas com as quais a gente convive, ou que conhece de alguma maneira, é muito rico, né? Sim. E tu sabe, assim, eu também não imaginava que um dia faria o direto ao assunto na TV. E tá sendo muito legal. Eu me divirto, eu curto, eu fico nervosa, não adianta, adrenalina, tudo. Mas, assim, abre tantas possibilidades legais de tu estar aqui, frente a frente com uma pessoa que tu curte, que tu quer saber mais de como é que ela... Pra aprender como conciliar isso tudo. Porque cada dia, numa conversa dessa, a gente aprende algo, né? Com certeza. E é bem isso que tu falou, por exemplo, assim, nós duas. A gente se vê nos eventos, a gente... Oi, tchau, e conversa. E parece que agora a gente tá mais próxima. A gente nunca sentou e conversou que nem a gente fez agora, né? Exatamente. Então, já é uma possibilidade, realmente, da gente conhecer as pessoas, a gente conhecer o trabalho delas, conhecer a vida delas. Sim. E isso é sensacional, com certeza. Eu fiquei muito feliz, né? Quando tu aceitaste o convite de ir na comemoração do Direto ao Assunto. Sim, aham. Que foi um ano do Direto ao Assunto das lives e que foi a primeira vez que eu saí do meu office, que é onde eu faço, que eu chamo estúdio, office, e fui fazer externamente, num lugar lindo em São Leopoldo, e que tive apoiadores, né? E aí, eu fiquei tão feliz, porque ali eu acho que eu consegui juntar uma energia e uma vibe muito positiva. Ah, com certeza. E depois o Rodrigo estava no evento da CISTE, passou lá, eu fiquei, nossa, muito feliz que ele conseguiu dar uma passadinha lá, porque tu vê nessas ações, nesses encontros, as coisas vão se fortalecendo, vão se conectando de uma forma melhor. É isso, né? Que nem eu digo, ok, tem as redes sociais, mas são sociais porque é para socializar. Então, e quando tu está presente num evento que a gente está retomando, ou sentado aqui gravando um programa, toma uma outra proporção, o olhar no olho, o sentir, ter as emoções, né? Então, eu acho que, eu acredito que é isso que nos move. Claro, não, essa questão de lives, né, de rede social, tudo, claro que é tudo muito importante. Nossa, eu não imagino o que teria sido uma pandemia. A gente reclama de barriga cheia, né? Porque imagina uma pandemia dessas nos anos 60, 70, onde não existia um celular, não existia uma rede social. As pessoas, se já teve toda essa questão de depressão, de ansiedade, de todo mundo em casa, imagina antes como é que seria. Claro que não são todas as pessoas que têm acesso, né? Sim. Mas falando da nossa realidade, graças a Deus, nós temos acesso, nós somos privilegiados nessa questão, né? Mas não substitui, com certeza, o convívio pessoal, né? É muito diferente a gente estar falando numa tela e a gente está aqui sentado, conversando frente a frente, né? Não, claro que nos trouxe muito aprendizado nesses dois anos, porque era a única maneira da gente se comunicar. A gente tinha que enfrentar, porque eu sempre tive, né? Quando eu comecei a fazer live, eu não sabia mexer com o Instagram. Não sei ainda, mas já evolui muito, porque fui atrás do conhecimento. E acho que sempre há tempo, qualquer idade, tu não pode te limitar. Eu tenho muito isso na minha fala, da idade não limitar, de não cercear teus sonhos, tuas metas, ou se redescobrir numa nova atividade, né? E, então, assim, a gente aprendeu muito e viu que certas coisas se complementam, porque, assim, reuniões online tu pode fazer, tu evita o deslocamento, ainda mais com preço de gasolina, né? O tempo tu fica mais pontual, porque, às vezes, o trânsito te segura. Então, a gente teve, assim, um aprendizado legal, né? A gente, com certeza, a gente aprendeu até a questão de muitas empresas, muitos trabalhos, que hoje se tornaram trabalhos que o pessoal faz, né? Home office, que se tornaram atividades híbridas, né? Eles chamam. Porque a gente percebeu que sim, que pode ser feito, que não precisa sempre estar ali. Mas, nessa questão, assim, né? Que nem uma conversa, assim, né? E, talvez, isso seja um aprendizado legal da pandemia também. A gente dá valor pra esse convívio pessoal, que a gente ficou sem ter antes, né? O valor, que é, eu sempre dizia, o poder de um abraço. É. Se limitar a não poder abraçar alguém, a não poder ir ver alguém, né? Principalmente os pais, né? Eu enfrentei essa pandemia com a minha mãe mais idosa. Ela não entendia o porquê que eu não podia estar com ela. E quando eu pude estar, porquê que eu não podia abraçar? Então, isso doeu muito, né? Mas, estamos nos encaminhando pro final do programa. Ai, muito rápido. E eu quero agradecer com o buquê da amizade, que isso não é do teu tempo, é do meu. Ou morrer. Que, quando eu tinha uns 15 anos, existia muito isso, o buquê da amizade. Aham. Que era, assim, pequenininho, e que a gente dava nos aniversários de 15 anos, pras amigas, né? E aí, eu consegui retomar, graças a uma parceria com a Lia Flores, a Floricultura Lia, lá de São Leopoldo, né? Que é um dos parceiros aqui. E agradecer, né? Tu tá aqui nesse espaço, e que a gente possa repetir esse encontro em outras vezes, aqui no Direto Assunto, em lives, onde seja. Com certeza, muito. Eu quero agradecer muito o convite. E dizer pra ti, assim, conta comigo também, pra quando tu precisar, em qualquer uma das minhas atividades. Da mesma forma tu, né? Ah, obrigada. Vamos botar esse programa aqui, vamos botar uma data. Vamos, vamos. Agora eu vou... Rodrigo Amário tá me puxando, vai dar tudo certo. É, eu tô puxando ela, gente. Em breve, imagina ter essa menina aqui na nossa grade de programação. Vai ser fantástico, né? E, então, além de agradecer a tua presença, quero agradecer aqui os apoios que eu tenho, né? As pessoas, as empresas que estão acreditando nesse trabalho, que eu tô amando fazer, o cenário aqui da CACA Móveis e Decorações de São Leopoldo, que sempre é brilhante aqui com itens de decoração. A Fave, que é a confecção que me veste em todos os programas e que, assim, tem sido fantástico. A Magic Hands, Val Melman e Alice, que cuidam dos meus cabelos. E a Lia, Floricultura Lia das Flores. Te espero, então, na próxima quinta-feira, mais um Direto ao Assunto aqui na nossa Vale TV, às 21 horas. Beijo da Mari. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho